Em março, a apresentadora Sabrina Sato estreia seu programa dominical na tela da Record. Serão muitas atrações especiais e novos quadros. Um deles, o Made in Japão, que mistura reality e game, foi apresentado hoje em São Paulo. Jornalistas, influenciadores digitais, publicitários, todos vieram conhecer o estúdio onde é gravado um dos novos quadros do Domingo Show, que será apresentado por Sabrina Sato. Sabrina Sato! As cores, a decoração e as placas com inscritos dão a dica. Esse é o espaço do Made in Japão. É uma mistura de game show com reality que vocês vão se divertir muito. O game show mostra um lado bem descontraído do Japão, representado pelo apresentador Yoshi e pelo jurado Mr. Fu, que vieram direto do outro lado do mundo. E para ter um gostinho ainda mais fiel do que vai ser o novo quadro do Domingo Show, a Sabrina botou os influenciadores digitais para correr numa das provas do Made in Japão, que pelo jeito vai render boas risadas. No quadro, os dez participantes, figuras conhecidas do público, vão ficar confinados em uma casa em que tudo é japonês. A Sabrina é moderna e ela é popular. Essa mistura de emoção, de alegria, de diversão. Gente, não tem como não gostar. As crianças vão amar, a família inteira vai se divertir bastante. Dia 8 de março, às 11 da manhã, a gente espera todos vocês para se divertir muito com a gente. Made in Japão! Made in Japão! Made in Japão! Nas redes sociais do Domingo Show, você confere todas as novidades do programa da Sabrina Sato. Nas redes sociais do Domingo Show, você confere todas as novidades do programa da Sabrina Sato.